Moais, moda em couro. O que você imaginar em couro? Desde cinto, calças, bolsas, jaquetas... Todos os acessórios. Masculino e feminino, né Luiz? Masculino, feminino, carteiras... Ó, vamos deixar bem claro, é em seis vezes sem juros, que é pra pagar bem baratinho, né? Bem baratinho... E fabricação própria. Fabricação própria. Por isso que dá garantia? Dá garantia permanente até o fim da festa. Então você vai fazer o seguinte, você vai comprar jaquetas, ó. Essas aqui são modelos femininos. Uma jaqueta feminina, por exemplo, essa aqui, qual que é o preço, Luiz? Essa daqui, olha, dá pra fazer ela R$190,00 em seis vezes. Boa! Se quiser outro modelo, quer ver? Puxa aqui. Essa aqui, mais baratinha, vai. Tem essa peça aqui, olha, que está super na promoção. Seis vezes, R$120,00. R$120,00 e você pode dividir em seis vezes. Vamos pro lado masculino aqui, ó. Vem cá, Luiz. Vamos mostrar aqui desse lado, que é o seguinte, gente. Ó, calças você encontra, várias cores de calças, tá? E o legal, que tem um caimento bem bacana, né? Vamos dar um exemplo de preço? Essa peça, por exemplo, dá pra fazer ela em seis vezes R$190,00 também. Então R$190,00 divide em seis, né? Isso. E se quiser levar uma dessa aqui, por exemplo? Essa daqui dá pra fazer R$180,00 em seis vezes, sem juros. Sem juros. E a loja tem, ó, colorido desse. Você fala, mas quantas cores tem no couro? Dezoito cores a escolher. E a Moais tem nove lojas pra você. Aqui é a loja do shopping ABC Plaza, loja 63A. Tem nove lojas. Pra saber mais perto, qual telefone? Telefone é 4979-5069. Moais, moda em couro. Vem lá. Música